Oi gente, faz tempo que eu não vim aqui falar sobre filmes e hoje eu vim falar com vocês sobre dois filmes que eu assisti neste final de semana. Um na Amazon Prime e um na Netflix e eu achei dicas muito legais e quero compartilhar com vocês. Um se chama Fúria Incontrolável, esse eu assisti na Amazon Prime. O que é o filme? Um cara, obviamente não bate bem das ideias, estava inconformado com o divórcio dele e aí o que ele fez? Tacou fogo na casa da mulher e do atual marido com eles dentro, óbvio né? O cara não bate bem né? Aí o que aconteceu? Uma outra mulher, num outro frame do filme, acorda, vai levar o filhinho dela pra escola e aí como ela tá atrasada e o cara não anda no farol, esse maluco que botou fogo na casa, ela buzina pra ele, ele não anda, ela buzina com mais raiva. Pronto, deu-se a desgraça. O cara começa a ficar puto e aí ele vai e para do lado dela no farol que fechou. Aí ele faz sinal pra ela abrir o vidro, o filho pega e abre. Daí ele fala pra ela pedir desculpa. Ela fala que não vai pedir desculpa. Ele fala pra ela que o dia dela não é o único dia que tá ruim, que é pra ela pedir desculpa. Ele insiste, ela fala que não vai pedir desculpa. Pronto, gente, tá feita a bagunça. Por isso que eu falo, gente, não se estressem no trânsito. As pessoas estão todas malucas. Se vocês perceberem alguém assim, tipo, pronto, que as pessoas estão prontas pra brigar hoje, né, gente? Por qualquer coisa. Se vocês dão lá, a pessoa já sai te batendo. Então, hoje, ainda mais com as pessoas armadas, gente, que o porte de arma aí tá aí, né? Muita gente tá com revólver. Então, gente, não se estressem, não brinca. As pessoas estão prontas pra socar, pra atirar. Enfim, não se estressem no trânsito. Aí o que aconteceu, gente? O cara achou que pegou a mulher pra Cristo. Saiu em perseguição dela. Gente, fez da vida dela um inferno. Gente, o filme é tenso. É tenso, assim, que você fica muito, dá muitos... Tem muitos sobressaltos, assim, sabe? Tá na Amazon Prime. Vale a pena assistir se você gosta de filme que você fica, assim, muito tensionado pra assistir. Meu marido amou o filme, né? Eu ficava assim, ai, que horror, que horror, que horror, que Deus, meu Deus, meu Deus. E eu olhava pro meu marido e ele tava assim... O Ronaldo adora filme, assim, tenso, sabe? Porque ele ama filme, assim, de violência, tudo, né? Eu já não gosto. Eu gosto de beijinhos, amor, amor, amor. Mas, de vez em quando, é bom assistir um filme, assim, pra gente desfocar um pouco, né? E o Ronaldo, enfim, amou. Então, se você gosta de filme de tensão, de ação, Fúria Incontrolável na Amazon Prime. Aí, um outro filme que eu assisti hoje, dia seguinte, chama Eu Sou Todas as Meninas, na Netflix. Acabou de sair, gente, o filme é bom também. O que é o filme? É um filme de suspense e que trata sobre tráfico humano. Que é um assunto que eu até falei pro meu marido. Existem tantos mundos no nosso mundo que a gente desconhece. Que é uma coisa assustadora até, né, gente? Existem muitas coisas no mundo que a gente não faz nem ideia. E esse filme, o que que é? É uma menininha, uma não, várias meninas são sequestradas e são levadas pra serem trocadas por petróleo. E o pior, gente, esse filme é baseado em fatos reais. Essas histórias ainda acontecem. Embora seja um filme, elas ainda acontecem. Por quê? Porque estima-se nos Estados Unidos que de 500 a 700 mil mulheres, a maioria crianças, são sequestradas anualmente para esse tráfico de pessoas. E sabe quantos porcentos são resgatados? 1%. De 500 a 700 mil mulheres por ano, 1% é resgatada. Ou seja, a maioria dessas pessoas simplesmente desaparece. E nesse filme mostra isso. E ela... Ai, gente, é muito tenso, gente. Sério, é muito triste ver. Não é nem tanto tenso o filme, sabe? É triste de ver, porque são casos de pedofilia, sabe? As crianças brincando. Aí vai aqueles velhos, asquerosos, nojentos. Pega as crianças pra usar sexualmente, sabe? Ai, gente, é muito triste ver como esses homens... E são homens que têm filhas, sabe? Podia ser a filha deles, podia ser a mãe dele, a irmã dele, sabe? Um deles ali mostra as filhinhas dele brincando na piscina. E ele faz isso com a filha de alguém, sabe? Ai, gente... Não sei explicar o que acontece com o ser humano. Nem sei se isso é ser humano de verdade, sabe? Que distúrbio é esse que as pessoas têm? Porque é muito triste, gente, ver isso. É muito triste. As crianças tão inocentes, tão indefesas, sabe? Mostrou a história de um avô que fazia isso com a neta. Se bem que a gente vê aqui no Brasil, né? Pais que fazem isso com as filhas, com os filhos, né? Porque não é só menina não que sofre isso, né? Meninos também, né? É muito triste, gente. Se tira a inocência de uma criança... Quantas crianças a gente escuta aí que tão grávidas, né? Dos pais, padraços, né? Muito triste isso. E esse filme retrata essa história, né? De crianças que são sequestradas pra esse tráfico humano. Então, tá na Netflix. Eu sou todas as meninas. Por quê? Porque uma dessas meninas, ela consegue... Ela vira o jogo, ela se torna policial e vai em busca da vingança. Ela vai em busca de todas aquelas pessoas que fizeram dela uma dessas meninas que foi vítima. Então, o filme é bem legal. Tem uma hora e quarenta e sete, se não me engano. E vale a pena assistir, gente. É triste, mas vale a pena assistir. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês assistiram, comenta aqui. E, gente, me sigam no Instagram. Esse aqui é o meu Instagram. Não sei se vai dar pra colocar aqui. Mas meu Instagram é arrobaclaujacozela. Vou deixar aqui embaixo. Um beijo, gente.